Impossível é não viveres a vida tua Impossível é ficares em casa longe da rua Os poemas que estão aqui são poemas que eu escrevi, que as pessoas escolheram E portanto convido-vos agora a escolher um poema para ler E depois eu canto uma canção e eu escolho uma canção e depois alguém escolhe um poema e eu escolho outra canção Não há nenhum caminho certo, tá bem? Então enquanto eu faço rodar o livro, por acaso vai para o meu lado esquerdo Percorro as palavras plantadas pelos sonhos e pelos lugares Onde a tua voz ecoa, flor cheirosa de um dia de abril Escreve-te nu, como um rio solto no monte Escreve-te forte, como a água fresca da fonte Escreve-te tudo, no canto leito deste amanhecer Escreve-te assim, porque só assim sei ser Temo dois caminhos para ir para qualquer lado Um muito mais simples, outro complicado Diz-me lá tu, se puder ser Qual é que tu vais escolher Temos dois caminhos E já não é pouco, um muito certinho Outro meio louco, diz-me lá tu Se puder ser Qual é que tu vais escolher Nós temos o verso e carbo da emoção Vento e sal na palma da mão Ternura e pele em jeito de canção Quem dera que eu fosse uma andorinha No céu da primavera Perdida ou sozinha No destino Eu quero cantar na tua voz No voo mais sincero Sem nos sentirmos sós neste destino Tudo é tudo, sem qualquer perdão Tudo o mesmo Que aqui se refez e aqui se gravou Nada mais sobra Nem liberdade, nem prisão Talvez sem saber quem fui Ou quem sou Quero um foguetão de menino Para sair um pouco do mundo Uma flor de lixo Que me faça ser feliz Quantas vezes estes olhos já choraram Resta-me esta estrada De pedra e de vento Onde aconchego um novo passo É de madrugada Livre pensamento Ganho tudo, não entendo nada Ganho tudo, não entendo nada E eu ganho todo não tendo nada Ganho todo não tendo nada Ganho todo não tendo nada Ganho tudo não tendo nada Ganho tudo não tendo nada Tranquilo marinheiro no ventre da sua amada Construção das almas ao sol que nasce aberto assim Por isso, os sons que de dentro acordam à madrugada São os batimentos deste coração que me devem ver este amigo Oh mãe Quem vem aí Será um ladrão Eu sei que é alguém Oh mãe Ele é tão grande Dá passos inobres Eu não o vejo bem Valeriam então as palavras Então o mundo calou-se E o amor adormeceu Até no silêncio há palavras, gritou o sete O silêncio são os versos maiores dos poetas Disse o amante Ai o tempo é uma janela Secreta aquarela Vertigem noite fora Rolam bem silêncios O silêncio há enxaga funda Pioja e moribunda Que ainda hoje chora Não te vas assim Não te vas de mim Fica um pouco assim Fica um pouco a mim A palavra chora Na palma do meu olhar Qualquer tempo que temem não ir embora Esse eterno beijo de tanto amar Um passo mais belo No momento amassado As palavras em verso mais que suado Que na minha pele nunca se deixa calado Porque é esse o todo do meu outro lado Ser-te Saber-te Ter-te a cada espinário Quando te chorei Abriu-se o mar em mim Eu não sei Eu não sei Quem te pôs assim Voltas-te em jardim Quando o tempo afinal não vem Inventando mais além Pra ficar sem sair Colorida sempre ali Brilhante céu Por correr Um quarto de um sonho só Feito alma e fogo forte Como quem espera a morte De nascer Outra vez No amor que então se fez E que ficou De vez Quando te cantei Quando te chorei Abriu-se o mar em mim Eu não sei Eu não sei Quem te pôs assim Quando te pôs assim Quando te pôs assim Abriu-se o mar em mim Eu não sei Eu não sei Eu não sei Quem te pôs assim Eu não sei Se نے aí Eu não sei Eu não sei Quando te pôs assim Eu não sei